Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing e novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Soares e começa agora mais um episódio do nosso podcast Simples Assim. Nesse podcast que a gente sempre fala de temas relacionados à música, ao mercado da música gospel, ao mercado digital, sobre dicas, muitas informações, muitas novidades. Então, a cada semana você sempre tem muitas questões relevantes para quem não só desenvolve ou quer desenvolver uma carreira artística musical, mas que tem algum tipo de envolvimento com a música, com marketing, com criação e tudo mais. Nosso podcast, lembrando, ele está todas as quartas-feiras sendo lançado. Nós sempre temos conteúdos inéditos às quartas-feiras em todas as plataformas digitais. Eu quero, antes de mais nada, como sempre eu tenho feito nessas últimas semanas, deixar claro de que a produção desse podcast, nesse momento de quarentena, nesse momento de confinamento, de isolamento social, nós temos feito através da nossa própria casa. Não tenho feito a gravação do programa no estúdio profissional, de altíssima qualidade, da Sony Music no Rio de Janeiro. Então, se houver algum tipo de ruído, algum tipo de barulho que seja estranho ao ambiente, você me perdoe, porque a gente tem tentado manter a periodicidade, manter a regularidade do nosso podcast. E por isso eu tenho feito nessas últimas semanas as gravações dos episódios na minha casa. Nesse momento, inclusive, eu nem estou no Rio de Janeiro, onde eu resido. Eu estou passando uns dias no sul do país, mais especificamente na lindíssima e agradável cidade de Florianópolis. Então, a gente, nesse momento, segue trabalhando, segue gravando. Mesmo nesse exato instante, nós estamos aqui enfrentando uma temperatura de 12 graus. Imagina para alguém que é do Rio de Janeiro, acostumado com 40 graus de calor, lidar com esse frio. Mas está sendo muito agradável, uma experiência incrível. E o que a gente não pode deixar de fazer é atualizar todas as semanas o nosso podcast Simples Assim. Agradeço muito pelas mensagens. Agradeço também muito pelas perguntas. Muita gente mandando o seu questionamento, entrando em contato conosco. E é muito importante que você que é ouvinte do Simples Assim tenha essa liberdade, tenha essa cultura de nos mandar, quando houver algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida, ou até mesmo sugestões por temas. A gente já vem aí, já caminhando para mais de 10 episódios, né? Já ultrapassamos os 10 episódios. Então, cada vez mais, a gente vai contar com as sugestões, as dicas, as indicações dos ouvintes do Simples Assim. E o tema de hoje é um tema que foi proposto por um dos nossos ouvintes também. E que é, sem dúvida nenhuma, um ambiente muito nebuloso. Por mais incrível que possa parecer, porque não existe a música sem a composição, não existe a composição sem o compositor. Mas esta é uma área onde a gente encontra muitas dúvidas, muitas pessoas que confundem o que é uma editora musical, o que é uma associação, qual é o papel do ECAD, como que se faz para meditar uma música, se tem a necessidade de você fazer o registro na Biblioteca Nacional. Ou seja, há muita dúvida, há muita dúvida no meio dos compositores com relação aos direitos autorais. Então, eu quero começar, primeira coisa, explicando qual que é o papel do ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É um órgão privado que ele tem como finalidade fazer exatamente a arrecadação de tudo o que tem de consumo, de execução de música pelo país. Então, seja em shoppings, em eventos, em shows, em execução, em sala de espera, qualquer tipo de... Ou mesmo de mídia, de veiculação, de televisão, de rádio. Tudo que houver execução pública de música, o ECAD é o órgão definido para fazer esse tipo de arrecadação. E o ECAD tem um trabalho diretamente feito junto às associações filiadas a ele. Então, na verdade, o ECAD é um braço de um grupo de associações. Entre elas, eu posso destacar a Abramos, a Amar, a Sim, o Esbassen, a SICAM, a Sossimpro e a UBC. Então, essas são as instituições, as associações afiliadas do ECAD. E o ECAD faz justamente esse trabalho de receber os direitos autorais de execução pública. Os artistas precisam ser filiados a uma dessas associações que eu comentei. Então, eu vou repetir para que não fique muito rápido a absorção da informação. Todo autor, todo artista, todo autor, ele precisa estar filiado a uma das associações. E essas associações estão ligadas diretamente ao ECAD. E o ECAD é quem faz justamente a parte de cobrança e de distribuição dos direitos autorais, dos direitos de execução pública. Lembrando, então, quais seriam essas associações. Abramos, Amar, Assim, Esbassen, SICAM, Sossimpro e UBC. Então, é fundamental, é questão, não tem nem o que escolher, você não tem o que decidir. Na verdade, você tem que decidir estar afiliado a uma dessas associações. Mas, não estar afiliado, você, sem dúvida nenhuma, vai ter uma perda muito consistente de arrecadação e de direitos que não vão ser arrecadados das suas composições. Então, é fundamental que todos os compositores estejam afiliados e também que a obra, ela esteja editada numa editora musical. Então, é muito importante, e aí sim há uma grande confusão por parte de muitos compositores, que eles acreditam que basta estar ou afiliado a uma associação ou como membro participante de uma editora musical, que ele vai estar automaticamente tendo todos os seus direitos sendo protegidos. Não é. Na verdade, você precisa estar tanto afiliado numa associação como ter a sua obra editada numa editora musical. E aí são dezenas e dezenas e dezenas de editoras musicais que fazem justamente o trabalho de proteção. E no meu caso, eu, claro, evidente, vou indicar uma editora musical que ela tem um alcance global e nada mais é do que a editora que cuida, por exemplo, dos direitos autorais das obras de artistas como Michael Jackson, Elvis Presley, Frank Sinatra, Roberto Carlos e tantos outros, que é a Sony ATV, que é um braço da Sony Corporate, que é a Sony Mundo, e a Sony ATV é o braço da editora musical do grupo Sony. E ali você tem todas as informações, todos os relatórios, é tudo muito claro, tudo muito transparente e tudo muito profissional. Então, aproveitar já esse meu início de podcast, se você ainda tem dúvida onde editar a sua música, eu indico que você procure aí no site, procure nas redes sociais pela Sony ATV, que é a ATV, a Sony ATV, Sony S-O-N-Y, ATV, que é a publisher, que é a editora musical, que cuida da carreira de vários e vários compositores. É muito importante você entender de que, se você é compositor, o seu grande patrimônio, a sua grande herança, que você vai deixar não só para os seus filhos, mas também para os seus netos, é justamente essa sua obra autoral. Lembrando que, para que a música venha a ser considerada como domínio público, ou seja, para que as pessoas possam usufruí-la sem necessariamente pedir a autorização, sem fazer os pagamentos de direitos autorais, somente após 70 anos após a morte do compositor. Então, se eu tenho uma música, e eu editei essa música, e essa música vai ficar vinculada ao meu espólio, ao meu inventário, após a minha morte, ainda 70 anos. E aí, ela pode até durar um pouquinho mais de 70 anos, porque ela entra em domínio público a partir do dia 1º de janeiro, do ano subsequente aos 70 anos da morte do compositor. Ou seja, é muito tempo para que a família possa usufruir dos direitos do autor. Então, é muito importante que todo compositor tenha um cuidado muito grande, um cuidado muito grande no controle, no cuidado, na gestão, na organização de seu conteúdo. Mais uma vez, eu quero lembrar que essa é a grande herança que você pode deixar para todos os seus herdeiros, que é uma obra autoral. Eu vejo que muitos artistas, muitos compositores, não estão ainda levando a sério essa questão. Alguns não têm o controle sobre os relatórios, sobre da onde vem a receita, e isso é muito fundamental. E hoje é importante que você tenha não somente uma associação, mas que você tenha uma editora musical que ela te dê todas as informações muito claras, muito corretas. Porque hoje você tem, através dos sistemas, as informações, elas são muito fáceis. São muito fáceis de você ter, de você retê-las, de você ter acesso. Agora, precisa que a sua associação e a sua editora tenham como prática a transparência, tenham como prática a organização, os sistemas, né? E porque hoje há, sem dúvida nenhuma, uma quantidade de compositores com retidos muito grandes. O que vem a ser o retido? O retido é uma obra que gerou uma receita, gerou um valor, mas que o ECAD não consegue identificar ou não consegue chegar até o compositor, justamente porque ele não tem ou uma associação ou ele não tem uma editora musical para cuidar dos seus direitos, né? Muitas das vezes, o ECAD deixa esse valor retido porque também há uma duplicidade, ou seja, há duas pessoas requerendo a autoria da canção. Então, aquele valor não vai ser pago para um ou para outro até que se chegue a uma decisão final sobre a autoria. Também há um outro caso muito comum, que é o erro de informações. Então, se você dá algum tipo de informação errada, o computador não vai pegar o seu telefone, não vai ligar, não vai te procurar, não vai te mandar carta, não vai correr atrás de você para que aquele dado seja corrigido. Então, por isso é muito importante, eu diria que é fundamental que todo compositor esteja muito atento ao controle, ao registro, às informações, aos pagamentos. E isso é uma questão que a gente tem que, como uma hora interessado, a gente tem que estar acompanhando o tempo todo. O que eu posso dizer é que hoje há muitas editoras musicais, há um número mais restrito de associações, mas hoje há uma quantidade muito grande de editoras musicais, e tenha muito cuidado com editoras pequenas, editoras que prometem entregas mirabolantes e, no fundo, no fundo, são os nossos famosos contadores de histórias. Eu sempre digo isso, de que a gente tem hoje, especialmente no meio gospel, no meio evangélico, muita gente querendo desenvolver algum tipo de projeto, mas não estão ainda aptos, ou não têm estrutura, não têm sistemas e, cada vez mais, a tecnologia tem feito toda a diferença, especialmente na questão autoral. Ok? Uma questão também que é muito importante com relação aos autores e a tudo isso que nós falamos é sobre a editora. Na verdade, eu quero deixar mais ainda, já falamos bastante sobre associação e agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o papel da editora. A editora musical nada mais é do que a empresa que administra os repertórios musicais, ou seja, as composições. Ela licencia os usuários em relação às diversas modalidades de sua utilização, como as gravações, comercialização de produtos, arquivos digitais, sincronização, audiovisual e cinema, TV, etc. Ou seja, a editora musical é o primeiro contato entre um artista e a obra. Então, se eu quero gravar uma música, se eu quero gravar uma versão internacional, se eu quero gravar uma música de um outro compositor, o primeiro caminho que você vai fazer é justamente buscar a autorização junto à editora musical. Hoje em dia, com essa questão toda de lives e dessa popularização na produção musical, eu vejo muita gente tendo erros no sistema de gravação, porque primeiro grava, não pede autorização, acha que a música não vai ser encontrada e vai lá e coloca a música no YouTube ou em alguma plataforma. Automaticamente, essa música vai ser bloqueada e, inclusive, pode gerar uma sanção mais séria para o intérprete da música. Então, o primeiro passo que você tem que fazer ao gravar uma música que não é sua é buscar a autorização da editora musical. Hoje, se o compositor não estiver vinculado a uma editora musical, você tem que fazer o contato e o contrato diretamente com o compositor. E aí, vale a pena ressaltar algumas questões que são muito importantes de você estar atento se você é um cantor, especialmente um cantor independente que vai fazer o contato com um compositor musical. Alguns dados que precisam ser observados é a questão da exclusividade, o tempo de exclusividade para o uso da sua música, para que você não grave uma música e na semana seguinte ver outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa gravando aquela mesma música. Então, essa questão da exclusividade é muito importante. É importante também que você faça um acordo comercial com o compositor. Geralmente, os compositores pedem uma espécie de um adiantamento para os cantores independentes. Isso aí é uma questão que funciona exclusivamente para cantores independentes ou às vezes até de gravadoras pequenas, mas nas grandes gravadoras, nas majors, isso não é uma prática corriqueira. e é importante que você de fato se certifique de que aquela música, de que aquela composição foi exatamente criada e registrada por aquele compositor. Muita gente me pergunta também sobre a necessidade de registrar a música na Biblioteca Nacional e a minha resposta transparente de forma direta é não. criou-se no passado essa história de que precisaria editar na Biblioteca Nacional. Gente, isso não existe, isso não precisa, isso, se em alguma época foi necessária, hoje em dia não é mais necessário. O que você precisa sim é publicar a sua música junto a uma editora musical. E a editora vai cuidar de todo o restante do processo, inclusive na questão de busca caso a tua música seja gravada por um outro artista, um outro intérprete sem a sua autorização, a própria editora musical irá fazer esse trabalho de bloqueio e de penalização e tudo mais e tal. Então é muito importante que todo compositor, que todo artista tenha um entendimento muito claro a respeito dos processos que estão ligados a esse universo da composição musical. E para os compositores o que eu posso dizer é que vocês devem o tempo todo estar acompanhando, buscando relacionamento com os artistas, buscando relacionamento com os produtores. Eu vejo muitos compositores tendo grandes obras, grandes músicas, mas eles esperam que o artista ou que o produtor musical venha até ele para pedir. O que eu posso indicar é que hoje, nesse momento em que temos uma produção musical intensa, constante, o caminho é que você prepare uma boa apresentação de suas composições e faça chegar até os artistas que você acha que tenham adequação àquela sua canção ou aos próprios produtores musicais. É muito importante que o compositor seja o mais criterioso possível. Nós temos um grupo de WhatsApp, eu trabalho com um grupo de WhatsApp de compositores e eu sempre falo com eles, gente, não adianta mandar 50 músicas quando a gente pede um repertório para um determinado artista. O trabalho de seleção da música deve ser feita pelo próprio compositor. Quando um compositor manda 50 músicas, ele transfere para o cantor a responsabilidade da escolha da música e eu duvido, duvido em 30 anos de mercado que o cantor ele vai ter paciência de ouvir 50 músicas de um mesmo compositor. Então a possibilidade de você ali na música número 15, 25 ter um grande hit e ela sequer ser percebida porque você mandou ela num grande balaio, ela é enorme, ela é real, ela é total. Então a minha dica é se você é compositor, se você de fato tem um hit, se você de fato tem uma música que arrepia, faça o melhor projeto de apresentação dessa música e foque somente nela, não tenha a expectativa de apresentar 4, 5, 10 músicas, apenas apresente uma única canção e eu tenho certeza que se ela for bem aceita, se ela for gravada, ela vai abrir ela vai abrir a estrada, ela vai abrir o caminho para que outras músicas de sua autoria possam ser também percebidas e gravadas pelos grandes artistas, ok? Eu quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, mais um episódio do Simples Assim, eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido ilustrativo e que tenha contribuído para um melhor entendimento sobre esse universo tão instigante que é o nosso universo da música. Eu, como tenho feito nas últimas episódios, eu quero indicar a vocês duas canções, uma canção da minha queridíssima amiga Mariana Valadão, a música A Ponte, A Ponte, essa música já é um grande sucesso, já tem tido resultados incríveis e eu quero sugerir e indicar essa música para que você possa ouvir e colocá-la na sua playlist e você possa curtir e compartilhá-la com o máximo de pessoas possíveis. A Ponte com Mariana Valadão. E a segunda canção é Bússola da jovem cantora capixaba Amanda Loyola, ela que lançou recentemente essa canção, também o vídeo e que eu tenho recebido relatos, comentários muito impressionantes, muito efusivos a respeito do talento, do carisma e da simpatia dessa jovem cantora. Então, as minhas duas dicas de hoje do Simples Assim, Mariana Valadão com a canção A Ponte, Amanda Loyola com a canção Bússola. Eu, Maurício Soares, me despeço e desejo a todos vocês uma semana incrível, com muita música, muita música de qualidade e que vocês continuem sempre aqui nos prestigiando no nosso podcast Simples Assim. Grande abraço, tchau, tchau.